Eu tenho que vir aqui no quilômetro 4, rodear para Rolim de Moura através e no quilômetro 13, voltar na outra propriedade, quilômetro 8 e descer para o quilômetro 21. O caminho fica longo demais, né? E o que tem que ser feito? Um paliativo para nós fazer nosso trajeto aqui mais rápido, não tem muito tempo a perder que seguir não. E aqui é o nosso caminho, não tem outra alternativa que nós. Música 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 Música